É que nem eu tava falando, os filha da puta encheram o meu saco durante dois anos e três meses. Eu não tive um segundo de paz, desde que eu entrei nesse time. Dois anos e quatro meses de putaria. Os caras encheiam a porra do meu saco, mas encheiam todos os dias, toda hora, todo minuto, todo segundo. Enchiam a porra do meu saco. Aí agora... Os caras são todos filha da puta, velho. Acho que é a primeira vez que eu recebo mensagem de apoio, velho. Tchau, tchau.